Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trazer combinações de hidratantes com esse perfume que é lançamento aí da Natura, mais recente que na verdade ele ia vir no ciclo 13, mas já estava disponível no ciclo 12 lá no meu espaço digital que aliás vou deixar o link clicável, tanto fixado nos comentários como na descrição do vídeo e os cupons de desconto pra vocês aproveitarem, mesmo lançamentos, outlets, kits, presentes, promoções enfim, lançamentos, vocês colocam o meu cupom, tem mais desconto ainda lembrando que esse cupom só é válido no meu espaço digital então vocês colocam ou me adicionam como consultora Andréa Raia, que é o nome do canal ou só clicar no link que já direciona direto ao meu espaço digital, tá bom? então Elia Plena, essa belezura aqui, já está disponível, já fiz resenha, enfim, tá uma loucura e eu trouxe várias combinações que eu usei esses tempos e eu amei, amei, amei vou começar com uma do Boticário o Elia Plena, ele é um floral adocicado, então assim, ele não fala muito das notas, né? ele fala que tem rosa, pataqueira, almisca, mas eu sinto assim, muitas frutas vermelhas eu sinto, é como se eu tivesse uma framboesa, frutas vermelhas, sabe um como de frutas vermelhas eu sinto isso, mas não aquela, ah Andréa, então ele é parecido com o qual que falaram que ele parecia de frutas vermelhas, eu acho que um novo lançamento recente ai gente, não vou lembrar, não gente, ele não parece, eu esqueci o nome do perfume mas não parece com esse perfume, é aquela, não lembra do perfume, mas não sabe que não parece tá, ele, ele tem a característica dele, gente, enfim, eu amei muito usar ele com morango rubi amei, gente, eu amei, ai ele tá caindo um perfume aqui, deixa eu arrumar aqui, senão vai cair, né? que eu tô cheia de perfume aqui, porque eu tô gravando vídeo morango rubi ficou perfeito, gente, eu amei, foi uma das combinações que eu amei muito e não só esse lançamento ele é pleno, como a linha morango rubi da Nativa Spa do Boticário eu amei demais, amei demais, ele hidrata muito, ele não tem óleo parafina líquido, óleo mineral nesse morango rubi da Nativa Spa, e ele deixa a pele muito hidratada, gente eu fiquei simplesmente apaixonada pela fragrância, enfim, já tem um resenha dos dois aqui no canal, tá? combinou bastante outro que combinou bastante também, aliás, todos aqui ficaram maravilhosos com ele, gente é, da linha Todo Dia da Natura, Amora Vermelha e Jabuticaba ficou bem gostoso, ficou bem confortável, aí ficou uma delícia, gente eu amei, amei a combinação desses dois bonitinhos aqui outro, gente, que também ficou top esse aqui, já ficou, deixou ele mais doce, tá? que é o ameixo e flor de baunilha, também da linha Todo Dia, combinou bastante amei também essa combinação, ficou muito, muito boa, gostei demais, assim por demais essa combinação, ficou realmente perfeita, perfeita amei, amei demais, ai gente, ficou muito boa, ficou muito boa essa aqui também ficou maravilhosa, ele já saiu de linha, gente mas vira e mexe ele aparece lá no meu espaço digital gente, no aplicativo ou no site da Natura, tem a parte Outlete fiquem sempre olhando lá, que entra sempre produtos que foram descontinuados, gente toda semana tem coisas diferentes lá framboesa e pimenta rosa, também combinou bastante, gente aliás, todos esses perfumes aqui, frutadinhos, né? os hidratantes da linha Todo Dia, combinaram super bem com o Ilia Plena e por último, outro também foi descontinuado, ele tava esses dias no mês pós-digital não sei se até eu postar esse vídeo ele esteja, mas eu sempre, eu postei muito ele aqui no canal estava numa promoção maravilhosa, que é da linha Todo Dia, também frutas vermelhas gente, combinou bastante, gostei muito, ficou maravilhoso hoje, perfeito, gente ai, amei, a tutuquinho, a tutuquinho agora, meus amores, chegou aquela hora que a gente gosta, né? que a hora da fofoca, que a gente vai fazer aquela fofocância que eu fofoco daqui, fofoca daí já quero saber se vocês já adquiriram Ilia Plena já fizeram combinações com os hidratantes conte qual hidratante que vocês usaram falando, André, isso aqui ficou muito legal experimenta também, gente, eu adoro quando a gente interage, vocês falam a opinião de vocês o que aconteceu com vocês, os produtos que vocês usaram isso é muito importante, né? pra gente ficar antenado é pra saber do gosto de cada um, né? porque cada um tem um gosto diferente enfim, essas combinações ficaram tops me comentem se vocês já fizeram alguma dessas combinações ou com outras combinações, gostaram, enfim deixe tudo aqui nos comentários, tá bom? então, um grande beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente!